Eu não vou falar do pulgar agora, porque eu vou falar do pulgar na linha de 4 do meio campo, né? Que é ali o Thiago Maia, o Vidal, o Everton Ribeiro e o Cebolinha. Eu não gostaria mais de ver o Thiago Maia e o Vidal juntos numa mesma escalação, mas o Sampaoli de novo vai com o Thiago Maia e o Vidal. E aí eu queria te perguntar, Renan, se você tem essa preocupação com o Thiago Maia e o Vidal também, o que você achou do pulgar? E parece que o Igor Jesus não vai ter chance mesmo, né? Não entra, ainda não jogou nenhum minuto com o Sampaoli, né? O Sampaoli não viu ele ainda em campo. O Vitor Hugo, que podia ser uma opção aí pra segundo homem de meio campo, o pessoal acha que ele tem essa facilidade de fazer essa função? Eu também acho que tem, mas não sei se seria uma boa opção pra esse jogo específico. Eu queria que você falasse um pouco desse meio campo aí também. O Thiago Maia, pra mim, cara, ele é provavelmente o epicentro de boa parte dos problemas do Flamengo em campo. Sendo bem sincero, assim, a gente tem visto o Flamengo mal desde o início do ano e a gente tem visto o Thiago Maia no time titular desde o início do ano. O Thiago Maia é um jogador que, no momento em que a gente tem a posse de bola, quando a gente tá tentando construir de trás, ele, na esmagadora, a maioria das vezes, ele se esconde atrás da marcação da primeira linha de marcação do adversário e coloca o Léo Pereira e o Fabrício Buno ou qualquer outro zagueiro que esteja escalado em situação de dificuldade. Aí o cara acaba tendo que voltar essa bola no goleiro e aí fica ali uma troca de passe insistente entre zagueiro e goleiro. E aí um dos três ali, ou goleiro ou os dois zagueiros, tomam a decisão de fazer uma bola longa e aí a gente perde a posse de bola. E como o São Paulo diz, a gente passa a ter um problema quando isso acontece. Então, assim, pra mim o Thiago Maia, ele é um problema quando a gente tem a posse de bola e quando a gente não tem a posse de bola, ele não consegue cumprir a função que a gente imagina de um primeiro volante, que é conseguir fazer um pequeno para-brisa à frente da zaga ali pra poder encobrir a bola e, no mínimo, possibilitar uma recomposição defensiva do time com mais segurança, já que a bola tá coberta sempre e aí o jogador adversário perde o conforto pra tomar a decisão mais vantajosa e acaba contemporizando o próprio jogo, tocando pra trás, tocando pra um lateral e a gente conseguiria ter um pouco mais de solidez defensiva caso ele conseguisse cobrir esse espaço e ele não consegue. A gente também vê que ele é um jogador que, em alguns momentos, foi indolente. Outra coisa que é altamente prejudicial pro Flamengo, seja na fase ofensiva mais aguda ali ou no meio de campo ainda, ali na intermediária, qualquer jogador que der a bola pra ele, cara, ele tá fincado com os dois pés no chão paralelo. Essa orientação corporal, ela atrapalha muito o jogador na hora de, de repente, nem precisar tocar na bola pra dominar ela e virar o jogo, acelerar o jogo e fazer com que o jogo comece a fluir de uma outra região do campo menos populosa. Ele não consegue fazer isso. Ele fica aos pés, olha pro cara que deu o passe pra ele, olha ligeiramente pro lado pra ver se tem alguém um pouco mais distante daquele cara que deu o passe e ele acaba tomando a decisão mais fácil pra ele, mais confortável, que é devolver a bola pro passador. E às vezes o cara que tá dando o passe, ele justamente tá enxergando um passe mais difícil que pra quem tá dominando a bola é mais complicado, mas o cara enxerga que o Thiago Maia tá numa posição de vantagem pra dar esse passe. Então ele não faz a conexão direta, mas ele entrega pro Thiago Maia, pro Thiago Maia fazer essa bola chegar nesse jogador nosso que tá bem posicionado, sem que isso cruze a frente de um adversário e a gente perca a bola. Por exemplo, o Thiago Maia simplesmente devolve. Então assim, o Thiago Maia não é um cara que toma pequenos riscos e às vezes você precisa tomar pequenos riscos. Como a gente vai lembrar, por exemplo, naquele jogo em que foi até um exagero. A gente via o Santos no meio de campo lá, trocando passe. Teve uma jogada que essa atração pra marcar o goleiro possibilitou que o Fabrício e o Bruno conseguisse superar o marcador, encontrar o lateral direito ou o Vidal, não lembro quem foi. E ali a gente já tinha superado 3, 4 marcadores. A gente passou a ter superioridade numérica. Com o Thiago Maia isso não tem como acontecer. Ele não permite que isso aconteça. A não ser que um zagueiro consiga virar uma bola extremamente difícil e aí a gente supera duas linhas de marcação do adversário. Então eu não gostaria de ver o Thiago Maia, seja a gente tendo risco físico ou não. Pra mim ele tem que sair do time. E aí eu colocaria qualquer jogador ali. E vendo o futebol do Pulgar nesse pequeno, nesse microscópico recorte, pra mim já é suficiente pra acreditar mais dele no que no Thiago Maia. Eu vi o Pulgar fazendo aquela recepção orientada que o Alan comentou na última live que a gente fez. De nem tocar na bola, simplesmente fingir que ia dominar e deixava ela passar e superava o marcador e progredia com o campo à frente disponível pra tomar a decisão com mais conforto. É um cara também que consegue ter uma bola longa boa. E intensidade por intensidade, o Thiago Maia tem um biotipo, uma composição física pra ser mais veloz. Mas ele não tá fazendo isso. Então já que os dois estão lentos, eu vou pegar pelo menos um cara que tem um passe melhor, arrisca as jogadas e ainda tem estatura pra amenizar o nosso problema da bola aérea. Então assim, pra mim eu já colocaria o Pulgar de saída. Já que inexiste a possibilidade do Igor Jesus jogar, pelo que a gente tá percebendo. Eu gostaria de ver o Igor Jesus também. Mas já que não existe essa possibilidade, a gente já percebeu que isso não vai acontecer. E ele confia no Pulgar, talvez por ser chileno e já ter treinado ele lá na seleção do Chile. Coloca o Pulgar e tira o Thiago Maia do time. Vamos tentar enxergar um fator novo dentro do time do Flamengo, que é a saída do Thiago Maia. O Vidal é homem de confiança. Eu nem acho que o primeiro tempo do Vidal no último jogo foi ruim, não. Eu acho que o primeiro tempo dele foi razoável. E aí depois ele vai começar a errar, porque a vitalidade dele já foi pulverizada ali com o tempo. Mas é isso. Eu acho que no meu meio de campo eu colocaria o Pulgar no lugar do Thiago Maia. Eu não colocaria o Vidal, eu colocaria o Vitor Hugo, mas eu acho que isso vai ser pedir demais, pelo que a gente tá enxergando. E o resto eu acho que tá legal. A escalação provável ali, o resto eu acho que eu não mexeria, não. Então, mesmo sabendo que o Everton Ribeiro rende mais entrando ao longo do jogo, eu deixaria o Everton Ribeiro jogando ali, porque a gente realmente ficou sem opções agora. É, então, a questão do meio campo do Flamengo, eu não gostaria mesmo de ver Thiago Maia e Vidal juntos. Sei lá, Thiago Maia e Vitor Hugo, acho que na questão física ainda vai, mas eu concordo contigo que o Thiago Maia, se a gente for classificar aí, que os jogadores que mais erram no Flamengo, acho que o Thiago Maia estaria aí num top 3. E o problema é que quando ele acerta, ele é improdutivo, né? De vez em quando essa bola chega nele, ele dá simplesmente aquele passo pra trás, ele não consegue girar o corpo. E aí fica muito difícil da gente fazer a saída de jogo. Eu gostei do que eu vi do Pulgar, e por isso a pergunta também, nem coloquei ele lá atrás, né? Eu queria colocar ele aqui no meio de campo, por ele ser uma opção pra essa volança que tem tão pouca gente agora, né? A gente tem aí o próprio Pulgar voltando, o Thiago Maia e o Vidal que não agradam, e o Igor Jesus nunca jogou, né? Pelo menos com o São Paulo, ele nunca jogou. Então, assim, acho que a gente tem poucas opções. Eu não entraria com o Thiago Maia, o problema é o bendito do campo sintético do Atlético, né? Será que pra um segundo jogo, depois do retorno do Pulgar, entrar nesse campo? Vale lembrar que a gente não tá levando jogadores aí que foram realmente poupados, né? O Davi Luiz e o Bruno Henrique não tem contusão e tal. Eles estão sendo poupados principalmente por conta do gramado sintético. Eu não sei se seria uma... Se seria coerente, né? Você deixar dois jogadores aí que estão voltando também de lesão fora e falar Ah, o Pulgar voltou jogo passado, vai entrar jogando nesse jogo. Não sei se isso tem algum fator aí do departamento médico falando Olha, calma, não, não coloca pelo menos de início, né? E aí a gente teria aí, em tese, duas opções pra entrar, né? Que é o Igor Jesus que não jogou e o Vitor Hugo. O Vitor Hugo eu acho que ele vai utilizar quando ele precisar liberar um pouco mais o time. Eu acho que ele ainda confia mais no poder de marcação do Vidal do que do Vitor Hugo. Eu meio que discordo, porque eu acho o Vitor Hugo mais intenso. Eu acho que é um jogador que tem mais vitalidade ali pra correr e tal. Pode ocupar mais espaço do que o Vidal, por exemplo, num segundo tempo. Onde a gente vê que o Vidal realmente cansa, né? Então, acho que pode ser trabalhado isso com relação ao Vitor Hugo. Pra começo de jogo, eu entraria com o Pulgar e o Vitor Hugo. Ou o Pulgar e o Igor Jesus, né? Se o Pulgar tiver esse problema, eu entraria com o Igor Jesus e o Vitor Hugo. Coisa que o São Paulo não vai fazer, porque aí são dois garotos. Um que ele não viu jogar. E eu acho que ele espera o Vitor Hugo pra um jogo que ele precise marcar menos. Que ele possa liberar esse segundo volante pra jogo também, né? Por enquanto, eu acho que ele se sente mais seguro com o poder de marcação do Vidal. É um poder de marcação meio... Que a gente pode duvidar um pouco desse poder de marcação dele. E aí 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 E aí